Vamos lá. Pessoal, e o Lean Construction? Por que da adoção do Lean Construction? Fatores que levaram à adoção do sistema Lean. Definição de uma filosofia gerencial para a empresa. A empresa tem que ter no cerne dela a questão da definição da filosofia de trabalho. Certo? Para a gente é muito fácil, hoje, depois de oito anos de implementação do Lean na Cerro de Engenharia, podermos dizer aqui para vocês da nossa grande evolução. O Lean te motiva a você melhorar sempre. Tem uma cadeia, você consegue uma coisa boa e consegue outra, e você vai motivando tanto você quanto toda a equipe. O bacana é isso, é todo mundo motivado. Então, você precisa ter uma filosofia de gerencial. Postura de vanguarda da empresa em relação a inovações. Fundamental. Nós temos que ser sempre proativos. Busca constante melhoria dos processos desenvolvidos. E o Lean, para a gente, quer dizer simplificar. E na construção civil, se complicar, não funciona. O Lean é simples. Muitas vezes você não precisa de um software, de um computador, de fazer um planejamento de alto nível. Não, a construção civil que você precisa é ter a ciência de a obra estar na mão, de um empreendimento ter a gestão sobre ele. A obra não roda sozinho, você faz a gestão da obra. Isso aqui é fantástico para a gente. Então, complicou, essa é a grande frase, complicou não funciona. Então, a ideia do Lean para a construção civil é maravilha, é um espetáculo. Vamos lá. Filosofia Lean, certo? Nós temos pilares do lado da filosofia Lean. Sustentabilidade. Hoje em dia, a sustentabilidade, como eu disse para vocês, não é mais futura, é presente. A gente está no DNA da empresa, a empresa já tinha um trabalho bacana de adoção de praças públicas, de despoluição de lagoas. Então, a empresa já tem um toque de sustentabilidade. Para a gente, anexar a sustentabilidade, a filosofia Lean é muito importante. A ISO, a qualidade, que já roda como uns pilares também. O BIM, que é o Build Information Modeling, é um jeito novo de projetar. É um jeito bacana de você modelar projetos, certo? Os projetos na linguagem BIM. E a segurança do trabalho. Tivemos o prazer de receber, em 2006, nada mais, nada menos do que John Schuch, nas nossas obras. E eu fico muito feliz em ter acompanhado e ter visto realmente de perto uma pessoa pensando no Lean. E ele, o Schuch, olhou para nossas obras e disse... E fez um círculo de ONU, olhou, ficou no círculo de ONU, e disse... Passou, assim, uns cinco minutos pensando, disse assim, nós temos que melhorar a ergonomia desses postos de trabalho. Nós temos que melhorar a segurança do trabalho. Então, a segurança do trabalho é uma coisa fantástica, que ajuda muito, além de você não parar a produção, e é um tema que também, basicamente, eu sou um aficionado, por também ser engenheiro de segurança do trabalho. Basicamente, 16 grandes projetos, atuando, acontecendo na empresa, com cerca de 700 ações de melhoria implementadas, com cerca de acima de 500 colaboradores envolvidos. E como que isso está... Aonde que a gente está enfocando isso? No processo relacionado diretamente aos clientes, que estão ligados com as áreas técnicas e comerciais. Na área comercial, a gente está trabalhando para tratar a reclamação de forma mais rápida e reduzir o nível de reclamações ao mesmo tempo, desses 2 milhões e 800 mil clientes, e também num processo que chama o processo dos nossos centros de manutenção da distribuição. Por que o centro de manutenção da distribuição? Nosso produto principal é a energia elétrica. A gente distribui energia elétrica para 2 milhões e 800 mil pessoas. É interessante que esse produto não falte. Ou seja, os nossos processos, hoje, todos são estruturados para que não falte energia. Temos aí uma intolerância à falta de energia total, como é do suposto que você imaginar. Não é, senão a gente nem estaria aqui. Agora, e quando falta? E se faltar a energia elétrica? Como que a gente reestabelece isso da melhor forma possível, seguindo todos os procedimentos de segurança, e de forma que isso cause a menor impressão negativa nos clientes? Aí que a gente acaba, então, tendo a questão do link técnico nas unidades de distribuição. Que é isso que nós vamos mostrar para vocês hoje. Ou seja, dessas 16 grandes projetos que a gente está referindo aqui, 80% deles estão ligados com os centros de manutenção da distribuição. Então, assim, nós tivemos a oportunidade de encontrar uma crise, de desenvolver times. Os agentes de mudança são vitais para nós hoje. O mapeamento da cadeia de valor é crítico. O que efetivamente, para nós, é muito importante é que a gente está focado nisso. A gente não está deixando ninguém parar mais. Hoje isso virou uma questão na nossa organização meio de vida ou morte. Está claro para nós que se nós não estivéssemos fazendo o link hoje, nós teríamos muitos problemas estruturais e não teríamos atendido a nossa demanda. Por que a nossa capacidade aumentou tanto? Ou melhor, por que a nossa demanda aumentou tanto e seguiu a nossa capacidade? Porque no meio do caminho, o nosso serviço virou referência estadual e outros serviços foram sendo fechados pelo Estado e colocando pacientes dentro do nosso serviço. Se nós não tivéssemos, à época, pensado nisso, provavelmente o contrário teria acontecido. Talvez nós não fôssemos o centro regional e alguém inserir. Então, a chapa quente para nós foi muito importante. Mas, hoje, a gente tem muito claro que a gente não vai parar mais, que não faz mais sentido parar.